O Ministério Público Federal denunciou o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, por corrupção e lavagem de dinheiro. As denúncias fazem parte da Operação Lava Jato, que iniciou hoje a décima fase. Cinco pessoas foram presas, entre elas o próprio Renato Duque. Bom, em nota, a defesa de João Vacari Neto negou que o tesoureiro do PT tenha participado de esquema de propina e que as doações ao partido foram transparentes. O advogado do empresário Adir Assad também negou qualquer envolvimento do seu cliente. E a defesa de Lucélio Góes diz que ele foi preso única e exclusivamente por ser filho de Mário Góes, também detido na Operação Lava Jato. Vila, o clima é de apreensão em Brasília com essa prisão do Duque. Claro, claro. Tem motivo para isso? Ah, deve ter, viu? Deve ter. Para quem tem rabo preso nesse esquema criminoso, tem, né? Porque Renato Duque, é o que se sai, todo mundo fala, não sou eu que estou dizendo, é um homem de José de Erceu na Petrobras. Portanto, ele só de uma conta tinha 20 milhões de euros, que agora tinha transferido para o Principado de Mônaco. Ele, quando foi preso a primeira vez, foi detido, ele disse a seguinte frase. Olha, cara, por isso que a Operação leva esse nome. Que país é esse? Ele falou, que país é esse que eu vou preso? Pô, é uma frase lá atrás, e vocês, os mais novos, acham que é do Leão Urbana, mas não é. É do Francelino Pereira, presidente da Arena, que é chamado de maior partido do Ocidente. Agora, é negócio inacreditável. Primeiro, segundo, o João Vacari. Olha, são dois medos, hein? João Vacari é a apelidade de Moche. Moche é a abreviação de mochila, que ele sempre anda. Algumas vezes ele levava o dinheiro e outras eram transferências milionárias. Portanto, a história da Lava Jato está começando. Ela já faz um ano, vale lembrar, a operação. Agora, ela tem sub-operações, né? Portanto, os casos de corrupção são gravíssimos e que envolvem o partido do poder e envolve as eleições de 2014, 2010 e 2006. Portanto, tem muita água suja, nojenta, que vai correr sobre a ponte.